Olha, começou o vídeo e já ta cheio de gato aqui ó Salve galera eu sou o Chris, assista na canal Parque Como é que vai ser a saída de a saída de uma partida de CS aqui ó, gravando de fora no computador Ó o gato atrapalhando Tá atrapalhando Lido ai sai daí gato pisou em cima do computador não tá nem aí bagulho chato aqui do iphone não sai velho aqui é o cs aqui ó aplicar para jogar um cs sim é só ficar um minuto sozinho que vem jogando assalte mesmo beleza vamos trabalhar o meu tá com o nome dos carinha ainda de que criou o jogo tem que mudar meu nome em cima da puta ai consegui nem correr não mata todo mundo esqueci Pô, esqueci como é que mata Galera, velho É assim Pode usar essa Caralho, acho que ia dar pra vir Não vai assim não, maluco Ah Se procura, vamos matar o novo Beleza, vamos trabalhar Eu tô esperando aqui Abertura Abertura Vai em cima Ai Achei que o maluco tava em cima de mim Caralho, velho Beco lateral Beleza Um cara ainda Contra-terroristas venceram Ah Anda logo, porra Agora eu jogar bombão Ó Eliminei o bot Abertura Abertura Eu jogo com esse aqui galera Esse aqui Anda logo Tá doido Eu peguei essa cara aqui Batei Beleza, vamos trabalhar Acho que o maluco vai tudo do mesmo lado Ele me deixa na mão sozinho Vai ficar se matando aí Agora só falta três Não deixa escapar não Sistema de ventilação E aí, vencemos Olha a bomba Olha a bomba Vai Ai Ai, caralho Tá um susto Ele foi embora Ele foi embora Ele foi embora Caralho Caralho Matei os dois ali Que lindo É isso aí É isso aí, gente Beleza Isso é louco Viu o finalzinho Maluco Muita sorte Senão minha bala ali tinha acabado Aí, vai todo mundo Vai todo mundo pra um lado só E joga as bombas do nada ali Esses caras muito ruins As boas Muita sorte Abertura Muita sorte Muita sorte Muita sorte Nossa Nossa, que susto Nossa, quase que eu peguei dinheiro Já tinha matado Aí, o parte matou Você é louco Muita sorte Muita sorte Muita sorte Alguém viu alguma coisa Sistema de ventilação Não tem ninguém em casa Muita sorte Os terroristas venceram Vamos lá Nossa, errei bastante Muita sorte Muita sorte Muita sorte Muita sorte Agora só falta Muita sorte Não deixa escapar Ai, caramba Tinha três ali Vou parar de jogar por hoje Obrigado por assistir até aqui E se eu for Muita sorte Muita sorte Muita sorte Muita sorte Muita sorte